Não dá, Lucas. O jogo, ele te... É um desafio, brother, tá ligado? Ele te põe o arco, te põe o traje, te põe... Você não pode usar os seus atributos, as suas coisas, entendeu? Ô, Lucas, obrigado, mano. Obrigado, irmão. Tamo junto, viu, Lucas? O Sidão, o Lucky são uns brotheraços, velho. Valeu, Felipe Duranes. Demorou, brother, demorou, é nóis. Ai, meu Deus. Tô vendo que eu não vou nem acreditar a hora que passar, tá ligado? Contou? Contou. Você na cabeça. Contou, beleza. Braço. Cabeça. Contou, show. Braço. Contou, beleza. Agora tem um ali embaixo, ó. Vamos lá. E aí, Daniel? Tá sentindo o meu bafo na nuca? Que isso, rapaz? Tá sentindo meu bafo na nuca? Que conversa é essa? Que conversa é essa, brother? Que isso? Coisa feia. Dá o bracinho, dá a cabecinha. Beleza. E aí, Matheus? Grande Matheus. Sobe, 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 sobe. Foi. Puta, outro braço agora. Pegou, boa. Foi. Trazemos a misericórdia de Cristo. Não. Não, fogo não. Para, 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 para. Para de queimar o cara. Para de queimar o cara. Nossa, velho. Beleza, cabeça. Deu. Fim. Atacar. Beleza, foi. Ai, mano. É, Daniel. Esse negócio é cruel, brother. E aí, Francis? Tudo bem? Boa. Boa, Francis. E eu estou tentando ele aqui, mano. Eu estou nele agora. Não, cara. Não sobei, não. Não sobei, não. Vou esperar, mano. Vou esperar ele vir. Cabecinha, cabecinha, cabecinha. Esperar ele tacar, porque não é bom. Oh, mano. Sem flecha de fogo, velho. Aê. Comigo, irmão. Tem que te castigue. Tem horas que dá vontade de entrar no jogo. Verdade, mano. O bagulho é chato, né, cara? Vamos lá. Vamos lá que vai dar bom. Vamos lá que vai dar bom. Cabecinha. Beleza. Beleza. Bracinho. Cabecinha. Vamos num dois, irmão. Uma da hora. Não, não, não. Nossa, quase que eu entro na pedra de novo, rapaziada. Quase que eu entro naquela pedra de novo. Vocês viram? Isso, cabecinha. Cabecinha. Aí. Hora do juízo de Deus, covarde. Hora do juízo de Deus. Receba o juízo. Vô, mas demora. Sai. Cabecinha. Foi. Ó, o cara falou um morra igual o Saga. Moraceia. Clássico, né? Cara, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Bracinho. Cabecinha. Contou, beleza. Mano, tem que tomar cuidado com esse aqui, ó. Ele fica perto de onde não pode estar, mano. Bracinho. Aê. Boa. E aí, Pablo? Beleza? Como é que tá? É verdade isso, mano. É um bug, Daniel. Você também entrou na pedra? Aí, galera. Tem mais gente entrando na pedra aí, ó. Ai, caramba, mano. Que raiva que dá, né, mano? Eu entrei lá e fiquei preso, mano. É, isso mesmo, Bruno. Explosão galáctica. Mano, o Saga é foda. É o cavaleiro mais brabo. Não adianta. Ó, bracinho. Nossa, olha o jeito que ele ficou ali, mano. Ficou que nem o Homem-Aranha. Aí não dá, mano. Vem cá, cara. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vira a lata, mano. Olha, mano. Não olhe a desgraceira. Cabecinha, 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 cabecinha. Aí, contou. Beleza. Sai! Sai! Mano, esse aqui é chato, hein? Ai, caramba. Você tá preocupado com o couro novinho, Eivor? Pelo amor de Deus. Cabeça. Não sei se contou, hein? Nossa, eu não sei se contou. Putz, vamos saber só no final agora. Nossa. Opa! O Deacente, com certeza eu vou trazer, meu irmão. Tô num hype pra esse jogo que você não tem ideia. Tô num hype pro Deacente, mano. Esse jogo vai ser zica. Ó, beleza. Agora falta de espário na cabeça, galera. Foi! Foi tudo! Foi tudo! Foi tudo, moleque! Foi tudo, galera. Foi tudo. Agora é só matar o Malaka aqui, ó. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Uh! Rusbe, aqui tem miridinhos. Toma! Não! Finalmente! Caraca, velho! Esse foi brabo, hein? Rapaziada do céu! Esse foi brabo! Aê! É ouro, Francis! É ouro! É ouro! Vocês dão risada, né, mano? Vocês... Ai, que raiva, velho! Ai, vamos lá! Eu acho que fiz besteira. Você se escondeu na boitana. Foi! Ainda deu. E pior que eu gosto desses negócios difíceis, galera. Mas o problema aqui não tá sendo a dificuldade. Tá sendo a aleatoriedade dos bonecos, velho. Uma hora, em determinado lugar, eles não te veem. Do nada, o jogo faz com que eles, na outra run, te vejam. Aí você fica perdido, cara. Bom, não vou cochilar. Nossa! Entenderam o que eu digo com aleatoriedade? Quando foi que esse boneco fez isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá tempo, será? Dá. Rissoca, seu lindo. Vai dar tempo. Ah lá, viu. E vai vir. Boa, Diego. Estamos esperando aqui. Agora vai dar bom. E o medo de sair, ele me ver, mano. Deu bom. Opa. Deu bom, mano. Não. Não. Sai. Sai, Eivor. Pula. Puta merda. Eivor. Pula merda. É, tem paciência Ele vai vir aqui, vai notar o corpo Vai vir aqui, a gente pega ele Beleza Vou chamar uma atenção ali Só pra ele vir Não vejo nenhum rastro Opa Aê Não vejo nenhum rastro Será que esse cara vem aqui? Putz, eles vão pra aula Corre, 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 negada, corre Tá, mano Sim, Cacá, tá bugado Santa-fé, mano Mano, não fica spamando não Viu, maninho Senão os caras aqui te cortam, velho A galera aqui é braba Ó, olha lá, ó Olha onde ele tá ali já, ó Olha onde ele tá ali já, ó Isso, vai lá ver Vai lá ver o barulhinho Olha que bonitinho o barulhinho Olha o barulhinho Que bonitinho Finish him Beleza Eita, velho Eles tão perto, mano Ixi, velho Aqui deu ruim, hein Ah, fica de costa Puta merda Esse aqui Será que dá tempo de subir e pegar ele de novo? Tá ali dormindo Ele mata os caras que estão dormindo assim? Nossa, não mata Tá Como ele não mata Não vou fazer a mesma besteira que a última vez Vou ficar aqui na Mocó Só esperando ele voltar Pra ação normal dele Tchau, tchau Tchau Amém. Só esperando. Olha lá, acordou. Não sabe o que está acontecendo. Isso, amiguinho. Fica aí. Levanta. Dá uma levantadinha. Isso. Acabou. Era o último. Paciência. Virtude do homem é a paciência. Caramba, deu bom. Aí. E aí, Guedes. Tudo bom, mano? Belezeira. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Agora vamos para o teste do urso. Mesteja comigo, senhor. Hum, me sinto ótima. Deus é piador da nossa vitória. Juntos, rapaz. Juntos, rapaz. Vamos lá. Taca, mano. Os bonecos é meio burrão, né? Meio não. Total burrão. A podreza de um terço. Façam como eu. Façam como eu. Mano, sacanagem. Vamos num dois, irmão. Nós estamos em vantagem. É, Augusto. Boa ideia. Não vai sofrer. Não vai sofrer. Cristiano, se der hoje, mano. Mas não é certeza. Beleza. 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 Já me sinto mais forte. A tag é de surpresa. Deixa eu ver quanto que tá. Atordoamento. Tá, falta mais, praticamente mais 100. Mentira. Trazemos a misericórdia de Cristo. Mentira. Tá comigo, rapaz. Tá com você, não. Não, não se assusta, não. Só vim. Dessa vez vai dar bom. Tente o flanco. Vai atacar mais, não? Aê. Salve, Marco. Beleza? Vamos ver. Atordoamento. Já foi? Atordoamento já foi. Vou ficar esperto agora, mano. Não posso ficar muito no campo de visão do maluco. Não posso ficar muito no campo de visão do maluco. Porra, mano. Poxa, não deu... Porra, mano. Tá de brincadeira. Deu lé em mim nervoso. Ixi, os cogumelos não voltam. Os cogumelos... Tem um aqui. Esse aqui eu não peguei também. Boa. Vamos lá. Ué, cadê o cara da flecha? Tá ali. Nossa, caralho. Ele maturou até a vida dele. Mano, eu não peguei. Mano, eu não peguei. Não sei se arrasta até lá, mano. Medo de usar aqui, tá ligado? Longe da parede. Ele não levar o cara lá pra parede. Vem pra cá. Salve, Dark. Beleza? Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem. Vem aqui, amiguinho. Isso. Vem correndo. Boa. Pô, não pega nele esse golpe. Galera, o golpe acelerado não pega nesse cara, não. Vixe, mano. Ferrou. Mano, ferrou. Não funciona nele. Ferrou, mano. Pega! Pega! Mas eu não sei se deu, hein? Pega sim. Pega sim, Felipe. Boa. Pegou! Yeah! Muito bem, caras. Conseguimos. Conseguimos os três ouros no esconderijo da mina de Odin, cara. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Nossa, fiquei até feliz agora. Tá aí. Os três ouros no desafio. Foi quem desafiou. Odin. Caramba! Boa, boa, boa. Boa, boa 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 Obrigado.